A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor na próxima quinta-feira. O ex-chefe do Executivo é alvo de investigação em suposto golpe. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento na próxima quinta-feira. O ex-mandatário é alvo de investigação que apura a tentativa de um golpe de Estado para mantê-lo no poder, mesmo com a eleição do presidente Lula. Na última semana, a Polícia Federal descobriu, entre outros elementos, um vídeo da reunião em que Bolsonaro diz a ministros que não podem esperar o resultado da eleição para agir. No entanto, a defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente nunca pensou em golpe. Além da gravação apreendida no computador de Maurício e de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a PF colheu outros elementos que colocam o ex-presidente no centro da trama golpista. Investigadores deflagraram, no último dia 8 de fevereiro, a operação Tempos Veritatis para apurar o caso. Na ocasião, agentes prenderam ex-assessores do ex-presidente, além de cumprir mandados de busca e apreensão contra ex-ministros. Bolsonaro foi obrigado a entregar o seu passaporte. O governo federal vai acompanhar a investigação de suposto racismo e excessos durante prisão de um motoboy negro no Rio Grande do Sul. A discussão no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, no sábado, repercutiu nas redes sociais porque um homem agredido com uma faca chamou a polícia e acabou detido. Ele é o motoboy Everton Henrique Gondete da Silva, há 40 anos, que é negro e foi atingido levemente com a arma branca, por um homem branco, grisalho, com quem teve discussão. Em determinado momento, o homem identificado como Sérgio Camargo Cupistaix, de 71 anos, teria sacado uma faca e agredido o motoboy que sofreu um corte superficial no pescoço. No local, policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar detiveram em flagrante o motoboy Everton por desacato à autoridade, porque consideraram que ele estava agressivo. O homem que portava a faca também foi detido em flagrante. O ministro do Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou que o governo federal vai acompanhar a investigação do caso pelas redes sociais. Almeida afirmou que o caso demonstra mais uma vez a forma como que o racismo perverte as instituições e, por consequência, seus agentes. O governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também se pronunciou sobre o caso. Segundo Leite, haverá a abertura de uma sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar circunstâncias da ocorrência. E olha aí, é difícil acreditar, hein? No Rio de Janeiro, policiais militares trocaram tiros entre si, por engano, durante uma operação na zona norte da cidade. Dois grupos de policiais militares do Rio de Janeiro trocaram tiros entre si, por engano, neste sábado, durante uma operação em favelas da zona norte. Ninguém ficou ferido. O episódio ocorreu durante uma ação para impedir o conflito entre facções rivais em Costa Barros, cujo confronto se arrasta há dias, de acordo com a PM. 14 pessoas foram presas. O fogo amigo ocorreu durante a madrugada no Morro Jorge Turco, entre agentes do serviço reservado do 9º Batalhão da PM, em Rocha Miranda, e do BOP, Batalhão de Operações Especiais. A troca de tiros ocorreu por cerca de dois minutos. O tiroteio só parou quando um policial fardado do 9º Batalhão aparece para avisar ao grupo do BOP que os adversários se tratavam de colegas. Os dois grupos se abraçaram sem ninguém ferido, segundo a PM. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o episódio é verídico e que vai rever procedimentos para que episódios como este não se repitam. Câmeras de segurança flagraram um ladrão fantasiado de fantasma cometendo roubos em Tocantins. Um fantasma foi flagrado cometendo um furto em uma empresa de peças automotivas em Colinas do Tocantins, na região norte do Tocantins. É que o suspeito usou um lençol para se cobrir e levar uma bomba d'água sem ser identificado pelas câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver a pessoa saindo de uma área escura e se esgueirando pelos carros até chegar ao local onde a bomba estava instalada. A todo momento, ele parava e se certificava de estar coberto. Depois, o suspeito fica alguns minutos puxando a mangueira até conseguir retirar a bomba do encanamento e foge, levando o objeto. A dona do estabelecimento visitado pelo fantasma acredita que o ladrão seja alguém que conhece o local, pois já chegou usando o lençol porque não teria como pegar um na vizinhança. O estudante de medicina da Universidade Estadual do Pará foi alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de fraude no Enem. O jovem chegava a cobrar R$ 150 mil para fazer a prova. O estudante de medicina, André Ataíde, de 23 anos, é suspeito de ter realizado provas do Enem nos anos de 2023 e 2022 no lugar de outros dois candidatos. Essa atitude configura fraude contra o processo seletivo. Segundo a Polícia Federal, o jovem, que é estudante do quinto período de medicina na Universidade do Pará, teria primeiro realizado a prova para um parente e depois para um amigo. Para se passar pelos outros dois, André teria falsificado assinaturas e utilizado documentos falsos. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Ezequias Martins, André teria recebido ainda o valor de R$ 150 mil para cometer o delito. Ele chegou a publicar nas redes sociais que havia feito a prova do Enem para amigos. A operação que investiga o caso recebeu o nome de passe livre e já analisa os suspeitos há mais de 20 dias após denúncias anônimas. Na última sexta-feira, a operação apreendeu celulares e ouviu os três estudantes investigados que foram liberados após depoimentos. As investigações continuam em andamento e apuram se o jovem pode ter fraudado outros vestibulares e concursos. Os três jovens negam as acusações. Morreu o empresário Abílio Diniz há 87 anos, vítima de insuficiência respiratória. O empresário Abílio Diniz morreu neste domingo em São Paulo, aos 87 anos de idade. Diniz estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonia. Conhecido por sua trajetória no grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, em 1984, Abílio foi presidente durante quase seis décadas, transformando a rede varejista na maior do país. Em 2012, após uma disputa judicial com o sócio francês Casinot, vendeu sua participação na empresa, mas permaneceu ativo no varejo, tornando-se sócio do Carrefour. Dono de um temperamento forte, ele era admirado por sua obstinação pelo trabalho, com uma fortuna estimada em quase 2,5 bilhões de dólares pela revista Forbes em agosto de 2023. Apaixonado por esportes, Diniz era fanático pelo São Paulo Futebol Clube. Além de torcer pelo time, também atuou como conselheiro e consultor da presidência. O empresário gostava de compartilhar seu estilo de vida saudável e sempre ressaltava a importância da atividade física. O velório ocorreu nesta segunda-feira, no Salão Nobre do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Ele deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. Um de seus filhos, João Paulo, havia falecido em 2022. Daqui a pouco, viúva de Alexei Navalny acusa Vladimir Putin e diz que seguirá com a luta do marido na Rússia. Nova ferramenta da inteligência artificial transforma textos em vídeos. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Fica com a gente. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos já.